Você já reparou que a lua parece meio imprevisível? Uma noite ela tá lá, brilhando no horizonte. No dia seguinte, você olha no mesmo lugar e... nada. Aí você gira o pescoço e vê ela lá em cima. E às vezes, ela nem aparece à noite. Mas quando amanhece o dia, ela aparece. Mas por que a lua muda tanto de lugar no céu? E outra coisa, suas belas fases. Como elas ocorrem? Eu sou o Gabriel Nogueira e como sempre você é muito bem-vindo por aqui. E se gostar do vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal para mais assuntos sobre o cosmos. De fato, a posição da lua no céu é imprevisível. É diferente dos planetas e também do sol. Por exemplo, o sol, você consegue ter uma noção de onde ele nasce e se põe. Sempre nasce no leste e se põe no oeste. E o caminho que ele faz no céu é previsível, seguindo uma espécie de linha. Isso dia após dia. Os planetas visíveis a olho nu, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno também são a mesma coisa. Nascem no leste e se vão para o oeste. Cada um pode seguir seu caminho no céu, mas eles não aparecem em locais diferentes. Já a lua é bem diferente. Em uma noite, está em uma posição alta no céu. Mas no dia seguinte, você olha para aquele mesmo lugar no mesmo horário e não está mais lá. Agora está em outro canto do céu. Outro exemplo é quando ela está nascendo. Podemos usar essa árvore como referência. Repare que ela está nascendo bem centralizada com o topo da árvore. Mas na noite seguinte, já nasceu um pouco mais ao lado. E consequentemente, vai seguir um caminho diferente no céu até o oeste, onde vai se pôr. Agora, por que isso? A primeira coisa que você precisa saber é que a lua orbita a terra no sentido leste. Para o oeste e leva cerca de 27,3 dias para completar uma volta completa. Isso é chamado de mês sideral. Como a terra também está girando, a posição da lua no céu muda um pouco a cada dia. Um observador na terra vê a lua um pouco mais a leste a cada dia. Uma analogia simples. Pense na terra e na lua como dois corredores numa pista circular. A terra é o corredor mais rápido, já que ela gira a cada 24 horas. A lua está correndo em outra pista, mas orbitando a terra. Todos os dias, a lua avança um pouco em sua órbita. Lembra que eu disse que em uma noite a lua nasce alinhada ao topo daquela árvore? Então, quando ela avança em sua órbita, ela sai daquela posição de antes, o que acaba fazendo ela não nascer mais alinhada ao topo da árvore, mas sim um pouco mais para o lado, ou seja, mais ao leste. Quando isso acontece, a terra precisa girar um pouco mais, para que o observador veja a lua no mesmo ponto do céu onde viu na noite anterior. Neste caso, alinhada ao topo dessa árvore. E esse processo que a terra precisa fazer de girar um pouco mais, leva um certo tempo, aproximadamente 50 minutos. É por isso que dizem que a lua nasce 50 minutos mais tarde a cada noite. Isso tudo acontece porque o próprio movimento da lua atrapalha o ritmo da terra, e ela precisa compensar girando um pouco mais. Além disso, a órbita da lua é inclinada em cerca de 5 graus em relação à órbita da terra ao redor do sol. A órbita da terra em relação ao sol também pode ser chamado de plano da eclíptica. Todos os planetas têm isso. Diante disso, a lua não segue exatamente o mesmo caminho que o sol e os planetas no céu, que se movem sempre ao longo do plano de suas eclípticas. Muito bem, então por que às vezes nós vemos ela durante o dia? Porque simplesmente a lua sempre está lá. A lua orbita a terra, e às vezes ela pode aparecer durante o dia também. A ideia de que a lua é da noite é só um hábito cultural, e para vê-la durante o dia só é preciso de um céu claro, sem muitas nuvens, que a lua esteja acima do horizonte e que a parte iluminada dela pelo sol esteja voltada para a terra. Quando essas três condições se combinam, ela pode aparecer bem visível no céu, até no meio da tarde. Já as suas fases é bem mais simples de entender. A lua não brilha sozinha. Ela reflete a luz do sol, e dependendo de sua posição em relação a ele, sua forma muda no céu. Nosso satélite tem mais do que apenas quatro fases. Por exemplo, gibosa crescente e gibosa minguante. Mas elas são apenas uma variação das quatro fases principais. A primeira delas é a lua nova, estando completamente escura. Ela acontece quando a lua está entre a terra e o sol. O lado iluminado está voltado para o sol, e o lado escuro fica voltado para a terra. Já a crescente, ou um quarto crescente, é quando a lua avança cerca de um quarto de sua órbita. Agora, vemos um lado iluminado e o outro escuro. Neste caso, é o lado direito dela que está iluminado. A lua cheia é quando a terra fica entre o sol e a lua. E aqui, parece que a lua ficaria totalmente escura de novo, pois a terra está na frente, não? De fato, mas lembra que a órbita da lua é inclinada em cerca de 5 graus em relação à órbita da terra? Então, ela não fica totalmente na sombra da terra nessa posição. Ela pode passar acima ou abaixo da sombra da terra. E com isso, a luz do sol consegue iluminá-la por completo. Ela só entra na sombra da terra durante eclipses lunares, quando o alinhamento é quase perfeito. E por último, temos a minguante, ou quarto minguante. A lua completou cerca de 3 quartos do ciclo. Ou seja, vemos a outra metade da lua iluminada, o lado esquerdo. Mas por que esse nome minguante? Porque a parte iluminada está diminuindo a cada dia. Não é à toa que, depois de uma lua minguante, teremos a lua nova. O mesmo pode se aplicar a crescente. A cada dia, sua parte iluminada cresce. Então, logo teremos a lua cheia. Bom, mesmo com toda essa dança no céu, a lua continua sendo um dos espetáculos mais constantes e fascinantes que temos. Seja de dia ou de noite. Tchau. 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 Tchau.